Cumprimentava quando ele subia e depois que ele cumprimentava o treinador adversário. Meu Deus do céu, falar do Bolinha, Bolinha é eterno, Bolinha é parceiro. O futebol brasileiro precisa muito daquilo que você entregou na sua linda trajetória. Pode ter certeza que eu aprendi muito com você e você tá guardado aqui no meu coração. O Lodi tinha saído de carro, ele tava saindo, peguei e chamei ele. Falei, você esqueceu que tem jogo domingo? Você tá deslumbrado. Vai voltar e vai dormir que tem jogo domingo. Por mim, tinha que fazer uma estata dele. Tinha dia que tinha que dar um chãozinho de orelha, né? Naquele frio ele chegava de camiseta, bermuda, você acha que você vai pra Copacabana? Um cara sensacional, de uma humildade. Às vezes ele chegava cedo pra ficar na resenha. Falei, Marcelo, vai ficar com a sua família, me larga aqui. Bolinha agora vai cuidar de sua outra família. Depois de 46 anos, voltou pra sua casa em Varginha pra cuidar da mãe, que tem 82 anos. Mas pra amenizar a saudade, foi eternizado em forma de almofadinha. E está lá, disponível pra todo mundo poder de alguma forma dizer obrigado e sentir o carinho que ele tem pelo furacão. A gratidão é imensa, né? Mãe, ótimo mundo. Tchau, muito, linda. Gente, eu quero esse bonequinho do Bolinha, porque ele puxa a orelha de todo mundo, vocês viram aí? Pra não esquecer, tem que ter um boneco do Bolinha pra ele puxar na sua orelha também. Puxa a orelha de todo mundo, Rana Lodge, Bruno Guimarães, não tem essa com ele não. Intervalo rapidinho e a gente já volta, mas se liga no convite que a gente vai fazer agora, porque a Liga dos Campeões está chegando. Amanhã começa fevereiro, começa o mês das oitavas de final da maior competição de clubes do mundo. O Real Madrid poderia cair fora da fase de mata-mata da Champions pela primeira vez. Esse Manchester City, todo o arqueólo, está babando pra mostrar a Liga dos Campeões. Pra ganhar essa Champions tem que ser muito maior do que esse Bayern de Munique. Ele está com fome de Champions. Cadê taça do meio mapa? Até o colasso! Tem momentos como esse, em que todo mundo, torcendo ou não pelo time, gostando ou não de tal jogador, de tal clube, mas ele para pra assistir. Chegamos ao mata-mata e é o momento das grandes histórias e das grandes emoções. O mundo está se reinventando. Na Águara Investimentos, você tem tudo de mais atualizado para acompanhar essas mudanças e aproveitar antes as novas oportunidades. Aqui você tem assessoria de quem é especialista, conteúdos exclusivos e uma seleção de produtos para investir direto pelo app. 24 horas por dia, até nos fins de semana. Conheça a Águara, a sua casa de investimentos. O que faz você louco por futebol? O que faz você sonhar e ir fundo? Chega longe? Tó, habilidade, inteligência. É tudo junto, irmão. É na batida da bola. Vai que você está preparado. Corre, faz história. Faz o esporte em bet aí. Qual caminho um líder deve seguir? Com certeza não será pela trilha mais fácil, nem desviando dos obstáculos. O líder sempre quer chegar no topo, mesmo quando já está nele. Jeep, a líder em SUV, conhece esse terreno há 80 anos. E em 2021, quer você em uma próxima aventura. Jeep Renegade Jeep Compass, com 100% da tabela FIP no seu usado. Consulte as condições no site. Jeep, líder em SUV, líder em aventura. Ah, conectividade. Conectividade é ter banda larga de qualidade, estável e com fibra. É subir a barra do seu jogo. É ter repetidores, levando o Wi-Fi até o fim do corredor. Conectividade é viver com tudo, dentro e fora de casa. Conectividade é claro. Claro, você merece o novo. Match Day de volta para a gente ir já para o segundo tempo. O campo de Ceará, por enquanto, né, zero e Atlético zero também. Mas antes da bola rolar no segundo tempo, a gente precisa mostrar os melhores momentos para vocês. Vamos, então, acompanhar os melhores momentos desse primeiro tempo. Mauro Betting, Bruno Formiga. Muito calor, o jogo não foi naquele ritmo acelerado. E, assim, acho que o empate ficou de bom tamanho, né? Sim, né, Bruno? A gente está vendo essa bonita combinação do Ceará. Esse tridente ofensivo mais o Kleber se movimentando com qualidade, fazendo coisas boas. E o Furacão chegando mais na bola parada. Aliás, bola mais parada do que jogada no Atlético de novo, né, Formiga? É isso, o Kaiser é muito isolado, o Nicão participando pouco do jogo, né? Muita tentativa de bola longa. E o time tendo que se preocupar com essas descidas do Vina, do Lima. De fato, o lado direito do Ceará foi o que melhor funcionou. A gente está vendo praticamente todos os ataques por ali. Sempre nessa conexão Lima e Vina, de alguma forma, né? Tentando buscar o Kleber como o jogador para terminar as jogadas. Acho que o Ceará foi um pouquinho melhor dentro da proposta. Finalizou mais, né, 6x4. Mas nada muito claro e muito evidente. De fato, foi um primeiro tempo abaixo da expectativa. Ainda mais para o que está em jogo, né? Que é uma vaga na pré-Libertadores. Bom, a gente está aguardando a volta aí das equipes. Primeiro time do Vozão retornando programado. E daqui a pouco vem o Furacão. Aline, você que está aí, você já explicou no começo da nossa transmissão, no nosso match day, lá pré-jogo, que a orientação é para que os refletores fiquem acesos o menor tempo possível, né? Por conta ainda do incêndio e tal, puxa muita energia. E em algum momento eles vão ter que entrar em ação. Mas a gente talvez tenha uma imagem, claro, as nossas câmeras vão compensar e tal, com toda a tecnologia. Mas a gente talvez em algum momento a gente fique ali com a imagem um pouquinho, talvez, mais escura para evitar acender esses refletores muito cedo, né? Na verdade, André, não há problema em acender o refletor. Mas como os refletores, eles puxam muita energia, eles acharam que por precaução é melhor que ele fique ligado o menor tempo possível. Mas acender não é um grande problema. Então, na teoria, eles deveriam ser ligados no momento em que aconteceria normalmente em um jogo das 4 horas da tarde. Tá, entendi. A gente vai ficar de olho aí também nesse detalhe aí. A mais da partida tem todo um lado ali, um setor da Arena Castelão que está fechada, né? Interditada por conta do incêndio que tomou conta ali de parte do estádio no dia de ontem. Já começou lá o Guto Ferreira, já começou a falar. Já começou a falar. Vamos para a alteração. Vai trocar o Atlético. É, o Carlos Eduardo que iria para o jogo, vem para a partida finalmente, né? Exatamente. Exatamente. O Carlos Eduardo, número 96. Ele estava escalando, inclusive, na relação oficial, né? Entrando no lugar do Vitinho com a 28. Sim, sim. Na verdade, segundo o assessor, a relação oficial teve um erro de digitação, teve um erro na arte e por isso isso aconteceu, mas a intenção já era começar com o Vitinho. Ah, tá. Entendi. Então, o autor não decidiu. Ele não pode mandar tanto assim, né? É, ele não decidiu ali, faltando 5 minutos, né? Ó, o chefe é o seguinte. Ficou errado aqui o Twitter? Não, então vai escalaçar o Twitter. Não deve ser assim, né? É. Ainda. Imaginamos que não, né? Ah, mas se for bem, aí o pessoal fala, ah, não pode mais, mas, né? Porque se for da bola para tudo que escreve, não sei. Apinto o árbitro, rola a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos. De, por enquanto, 0 para o Ceará, 0 para o Atlético Paranaense. Empate 100 gols até aqui na Arena Castelão. O Ceará oitavo colocado no campeonato. O Atlético Paranaense, o Furacão, décimo segundo. E vem-se embora, vem-se embora o Kleber. Deu o tapa para o Vina, pintou o Vina! Valeu, valeu! Valeu! O Santos estava bem colocado. Diga, Aline. Refletores começando a serem acesos aqui na Arena Castelão. Aí a informação da Aline Nastar, que está lá, na Arena Castelão. A gente obedecendo todos os protocolos aqui da Warner Media. Estamos direto da nossa sede, na cidade de São Paulo. E ali, ó, o Richard, ele tentou agarrar, né? O Fabinho tentou puxar pela camisa o jogador do Vozão. Que o jogo seja nessa segunda etapa, porque foram nesses primeiros 30 segundos, mais o que foi o primeiro tempo. E com o Carlos Eduardo ganha força, ganha velocidade, um pouco mais de experiência. Para o Atlético vir para o jogo, para ir além do empate, que até agora é pouco, por aquilo que pretende ainda no campeonato. Está lá organizando a marcação o Richard. Vai o Nicão. Vai jogar essa bola lá dentro. Expectativa do torcedor do Furacão. Vamos, 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 vamos! Vai autorizar a arbitragem. Vai o Nicão para o levantamento. Bola alçada. Desvio de cabeça do Luiz Otávio. Se esforça para evitar a bola pela saída, pela linha de lado e conseguiu, né? Vai, 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 vai! Nicão. Organiza, organiza, organiza! Trabalho de bola com o Abner. E, André, a entrada do Carlos Eduardo é uma entrada para tentar melhorar bem a produção ofensiva do Atlético, né? O Vitinho foi quem acabou ganhando essa vaga. Não conseguiu cumprir nem com bola, nem sem bola as orientações. Foi um dos caras mais falados no primeiro tempo ali pela comissão técnica do Atlético. E o Carlos Eduardo retoma o seu lugar, né? Faz uma temporada interessante, um somatório de gols e assistências aí que colocam como um dos jogadores mais importantes desse Atlético. Vai, 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 vai! Luiz Otávio. Toma ele e bola para a linha de lado. E a confirmação, então, da alteração. A saída do Vitinho para a entrada do Carlos Eduardo. Vamos, Ju. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe o pé. Comecinho de segundo tempo. Você acompanhando com a gente aqui na TNT Sports. Você também no estádio TNT Sports. É bom demais ter a sua companhia conosco. Olha o Kleber. Rolou para o Lima. Vem Bozão. Lima. Deu o tapa. Era para o Vina. Que esticada de perna. Necessária e importante ali do Abner. Sem muita pressa. Se apresenta ali o Kelvin para a cobrança do arremesso. Pedro Henrique. Tome de pancada para o campo de ataque. Toca de cabeça do Thiago. Cai aqui o rebote com o Abner. Fechava ali o Lima. Ele deu bola de lado com o Cittadini. Nicão. Pé na esquerda. Rola a bola lá na outra lateral. Recomeça de novo o Richard. Vai o Nicão. Rolou na direita. Cruzamento. Pegou muito mal na bola. O Canezinho. TNT Sports. Paixão sem limites. Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. Vem para o jogo de novo o Bozão. 0 a 0 o jogo. Teve um... Para entender o tamanho desse jogo e a importância. Teve um torcedor que falou aqui. Esse jogo é jogo de 12 pontos. É jogo de 12 pontos. Lima. Interessante. Não conseguiu dominar a bola aqui o Samuel Xavier. A galera segue participando com a gente aqui. O Eric falando que finalmente entrou o Carlos Eduardo. O Felipe está por aqui dizendo que os últimos jogos do Atlético têm sido decepcionantes. Eu discordo um pouco. O Atlético vem do melhor momento dele no Campeonato Brasileiro como um todo. Inclusive na última rodada ganhou do Flamengo. Eu acho que o Atlético oscila dentro dos jogos. Os momentos de apagão. Mas o time quando consegue engrenar e colocar no jogo o Nicão. Fazer essa bola chegar no Kaiser. Vamos ver como é que o Cadu se comporta nesse segundo tempo. Eu acho que o Atlético a palavra decepcionante. Eu acho forte. Kelvin. Recomeça aqui com o Pedro Henrique. Está ali o Kleber cercando. Antecipou o Alisson. Bola bateu nas costas dele. E ficou limpa. Para o lateral do Ceará que toma a falta. Carga do Nicão. E a falta está marcada. A falta para o time do Ceará. TNT Sports. Paixão sem limites. Seu lance. Sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Toque de cabeça do Thiago Meleno. Bola para a linha de lado. Vem o Vozão. Lima. Vai para a cobrança. Ou não, né? É. Samuel Xavier. Cruzamento. Kleber faz a proteção. Tentava rolar. Sobrou a bola com o Lima. Vem o Ceará de novo. Vem o Lima. Vem o cruzamento. Toque do Kleber. A bola vai para fora. Houve um desvio. A bola bateu no Pedro Henrique. Veja de novo. A bola sobrou para o Lima. Ele invadiu a área. Foi para o fundo. A bola bateu no nariz, parece, ali do zagueiro do Atlético Paranaense. Vai o Vina para o levantamento. Vem bola para a área. Vina levantou. Vai voltar para ele. Ih, errou. Errou, Vina. Nicão. Contra a golpe em velocidade do Atlético Paranaense. Vai o Renato Kaiser. Ele contra o Alisson. Botou na frente o Kaiser. E aí, acho que fez até a carga. A bola saiu. E é posse de bola para a equipe do Ceará. Começou mais movimentado o segundo tempo, né, Bruno Formiga? Começou. O Atlético consegue acelerar um pouco mais. E aí, automaticamente, atacando mais, gera um pouquinho mais de espaço para o Ceará. Que, como a gente falou, não fez um primeiro tempo trágico. Acho que foi até um pouquinho melhor que o Atlético. O que faltou no jogo, acho que foi um pouco mais de agressividade, de fato, do Atlético Paranaense. Que tem potencial para mais. E aí, nesse segundo tempo, o time solta um pouco mais, ou tenta empurrar um pouco o Ceará mais para trás. E gera mais campo para o time do Guto Ferreira, que adora jogar nessa transição mais rápida. Sobre, sobe, sobe. Sobral. Trabalho de bola. Está muito longe aí, Kaiser. Pode subir. No time do Bozão, está aqui o Fabinho. Sobral de novo. Chega por ali na marcação o Cittadini. Ele recomeça. Tiago faz a ligação com o capitão Luiz Otávio. Aí pegou o Richard. Aí é teu, Richard. Lima. Aí é teu, Richard. Não deu para ele. Foi mais rápido o jogador do Bozão. Alisson botou na frente. Era para o Léo Chu. Lance normal. Léo Chu cruzou. Ele praticamente recuou a bola para o Santos. Praticamente recuou a bola para o Santos. Um pouquinho de carinho. Olha lá, o Guto Ferreira está pedindo um pouquinho de carinho ao Mauro Betting. É sempre bom para tudo, né? Eu acho que é ali na finalização, né? Que ele está... Com certeza. É um caprichinho ali, carinho, né? Enfim. Mas é difícil, porque o Atlético não faz um bom jogo. E o Sará continua jogando muito bem. E como agora não deixou o adversário jogar. Nari na Castelão. Abner. Fabinho na caça. Vai o Abner. Rolou para o Nicão. Girou. É o Carlos Eduardo. Passa errado do Carlos Eduardo. Sobra a bola com o Canezinho. Richard. Volta de novo aqui para o lado esquerdo. Não consegue dominar o Abner. Arremesso para o time do Bozão. A maior competição de clubes do planeta. Está de volta no dia 16 de fevereiro. Vem aí o mata-mata. Vem aí as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ao vivo, exclusivo. Barcelona e PSG. Um dos grandes jogos dessa fase de oitavas de final. Já no dia 16. Já para o pontapé inicial. Desse mata-mata da Champions. Vai ter Atalanta e Real Madrid. Vai ter Juventus e Porto. Atlético de Madrid. Chelsea. RB Leipzig e Liverpool. Serão jogos incríveis. Está aí o Luiz Otávio. Guto Ferreira gostou. Ajeita de cabeça Kleber. Olha o Léo Schuh. Vai-se embora lá pela canhota. Rolou para o Kleber. Tomou a falta. O Kleber a falta do Cittadini. Cittadini em cima do centroavante do Bozão. E vai levar perigo. Falta está marcada. Veja aí de novo. Ele dá um tapinha de lado. E realmente o Cittadini vem no meio dele. E a falta está bem marcada, Formiga. É isso. A falta está bem marcada. Ele já ia estilingar. Perdeu um pouquinho a passada. E aí tentou o drible para buscar a falta. Aconteceu exatamente o que o Kleber queria. Tem muito torcedor aqui. Eu vou ler participação daqui a um tempinho. Mas tem muito torcedor do Ceará lembrando que o Ceará acaba de conquistar o Brasileiro de Aspirantes. É uma competição que já foi transmitida pelo antigo Esporte Interativo. A gente tem uma relação com ela muito legal. Viu vários jogadores que hoje estão no Brasileiro da Série A. Surgiram no Brasileiro de Aspirantes. Jean-Pierre, Gregory e por aí vai. Darlan, por exemplo, jogador do Grêmio. E o Brasileiro acaba de ser ganho pelo Ceará. Venceu o Vila Nova nos pênaltis. Parabéns. Parabéns ao Bozão. E aqui vem o Vila na cobrança da falta. Quem sabe na bola parada? Já autorizou o árbitro. Vai o Vila, pé direito. Presta atenção nessa escalação aqui, Mauro Bet. Vai. Jorge Igua. Bom. Bruno Formiga. Ótimo. Não que o Jorge também não seja ótimo. Vai, ótimo. André Henning, não precisa falar. Você vai ficar sem graça de... Péssimo dos péssimos. Achei que você fosse ter um pouquinho mais de... Não, não, não. Achei que você fosse fazer um... Alexandre Pretzel. Bom. Fechou ele. Fechou. É o time do último lance de hoje. Não tô nessa, não? Então, eu também achei. Eu achei que você tava, viu, Mauro Bet. Cada um escutou, viu? Tá. Eu acho que... Ó, cancela. Tira o Pretzel. Tira o Pretzel. Tira o Pretzel. Mauro Bet. Opa. Péssimo. É o seu... O seu... O seu conceito. Isso, é o meu próprio autoconceito. Isso. Daqui a pouco tem o último lance com esse time aí, ó. Parou já, parou já. Ele deu a carga do Kleber em cima do Thiago Heleno. Gostei que ele fez de caçar nesse aqui a falta. Micão. Bola aqui na esquerda com o Abner. Vem-se embora o Furacão. Vem-se embora o Abner. Rolou pra área. Pegou mal na bola o Cittadini. Não pegou em cheio. Samuel Xavier. Tentava o Lima, Abner. E o Carlos Eduardo ali tentando desarmar. Bate e rebate. Carlos Eduardo. Vai pro chão. Abner deixa o jogo seguir, não. Vai marcar com um pouquinho de atraso. Muito bom, Carlos. A falta... Do Lima. Vai pra cobrança. O time do Furacão tá lá, o Nicão. Quase 15 minutos passados nesse segundo tempo de jogo. Tem barriga. Jogo importante. São duas equipes sonhando com o Libertadores. Vai ter G8. Vai ter G8 no Brasileirão. Muito provavelmente. Vai o Nicão. Vai jogar a bola pro tumulto. Preferiu. Ah, para, né? Para. Vai todo mundo lá pra área. E o cara erra um passe desse. Olha aí o que acontece. Olha o contra-golpe. Vem o Vina. E o Santos se esforça pra tirar essa bola. E não ser o escanteio pro time do Ceará. Vai todo mundo lá pra frente. Você arruma todo mundo. Quer fazer a cobrança curta? Problema nenhum. Você desarruma a zaga lá e tal. Mas tem que acertar esse passe, né? Samuel Xavier. Deu pro ouvido aí a bronca do Autori? É. Não. Do Autori não. Mas ele deu, né? Merecida. Deu, deu. Meia dúzia de palavrão. Ficou tudo certo. Samuel Xavier. Tentou a tabela ali com o Sobral. Xavier jogou pra área. Fabinho na disputa de bola lá com o Nicão. Ah, tá deixando o jogo seguir. Agora ele vai parar. Agora ele vai parar. Uma pancada na cabeça. Parece ali do Nicão. Eu não sei se ele deu a falta. É porque é joelho na cabeça. Ele tava mostrando ali, ó. É, não sei se é o joelho, né? Mas... Realmente uma pancada ali na cabeça do Nicão. André. Oi. Aproveitar aqui a parada só pra passar uma informaçãozinha rápida. Que o Autori acabou de chamar a atenção do Kelvin. Que quer ele grudado no Léo Schuh o tempo inteiro. Ele falou, a sua marcação é homem a homem. E a gente tem visto aqui alguns lances, todos protagonizados pelo Léo Schuh. Então, ele pediu pra que o Kelvin tivesse esse cuidado especial. Parece que tá tudo bem ali com ele. O detalhe da Aline Nastari. E a bola já vai... Voltar a ser rolada... Nesse segundo tempo de jogo. Quase 17 minutos passados. Vai voltar lá. Começa de novo, querido. Começa de novo. Bate de novo. Fabinho. Tá aí o Thiago. Aqui pela direita, Samuel Xavier. Sobral. Kleber. Fez o pivô ali. Veio o desarme. Carlos Eduardo do gol tapa. Kaiser. Tá valendo. Thiago chegou... Nossa Senhora! O que é isso? O Kaiser foi lá e deu um trombadão no Thiago. E finalmente pintou o primeiro amarelo do jogo, Aline. Pois é. Primeiro cartão amarelo do jogo pro Kaiser. O Atlético tem uma lista enorme de pendurados. Mas o Kaiser não está nela. Nossa, velho. Esqueceu da bola e foi nas costas. O pior é que essa pancada, dependendo de onde pega nas costas... Opa! Nossa, isso aí fica dolorido uma semana, Mauro. Pra não dizer como doeu pra seleção brasileira. Não vou dizer que é o mesmo jeito, a mesma intensidade. Pô, vai maldade do Suniga no Neymar nas quartas de final da Copa de 2014. Mas o Atlético continua com dificuldades, mesmo com a entrada do Carlos Eduardo pela esquerda, de criar. E o Ceará segue melhor no jogo. Deu certo na dividida lá pro Ceará. Léo Chu. Botou na frente. Na jogada individual invadiu a área. Na hora de cruzar ele pegou muito mal. Pegou muito mal. Bola pra linha de fundo. E são nessas horas aí que o Guto, não de agora, porque ele chamou a atenção no primeiro tempo, porque ele pede o carinho, era no passe. Aquele lance anterior em que ele citou e a gente ouviu o mais carinho, era o passe do próprio Chu buscando o Kleber. Era um passe que se levanta a cabeça e capricha um pouquinho mais, vai na direção certa, já que o Kleber nem é um cara de tanta movimentação assim. Ele é pra resolver em um, dois toques. Precisa ser acionado pra isso. E não tá acontecendo. Vina. 44% de posse de bola pro Bozão, 56% de posse de bola pro Atlético Paranaense. Mas na estatística que interessa mesmo, 0 a 0. Bora rolar da pelo Xavier aqui pro Fernando Sobral. Samuel Xavier vai tentar chegar nela. Chegou, vem cruzamento pra área. Kleber não conseguiu tocar de cabeça. Tá viva ainda. Olha o Lima. Limpou. Perno da canhota. Lima. Fica sem espaço. Fica sem ângulo. Vina. Tá valendo tudo isso aí. Só não entendi por que que o Leo Xu se jogou. Só não entendi porque ele foi pro chão. Tava valendo tudo. Agora é a vez do Furacão. Vai simbora. Canezinho. Micão. Sai da marcação Alisson. Cruzamento pro Kaiser. Tá viva essa bola. Tá viva essa bola. Cruzamento pro Carlos Eduardo. Subiu a bandeira. Mas ele tava bem impedido. Não tava o jogador do Furacão? Demorou bastante lá o auxiliar número um. O Henrique Neu Ribeiro. Eu acho que ele ficou na dúvida de quem tinha tocado na bola, né? Você vai fazer o gol da vitória hoje. Ó, você vai fazer o gol da vitória hoje. Com quem que ele tá conversando, o Guto Figueira, hein, Aline? Porque ele acabou de falar e os nossos microfones captaram que o cara que ele tá falando agora vai fazer o gol da vitória. Contra o Leandro Carvalho. Ah, então vou até anotar aqui. Leandro Carvalho vem aí com a camisa 80. A gente vai aguardar pra ver quem vai sair. Caramba, tem o áudio aí. Tem o áudio aí. Tem o áudio. Que legal essa, hein? Se sair... É, então, com 20 minutos e 30 segundos, a gente pegou aqui, ó... A gente flagrou o papo do Guto Ferreira com o Leandro Carvalho. Você vai fazer o gol da vitória hoje, ele disse. André. Tem medo disso. Vai sair o Léo Chu com a 26. O Léo Chu, ele é um jogador que tem contrato até o fim da temporada só com o Ceará. Tá emprestado pelo Grêmio. E com a venda do PP, o Renato já sinalizou que tem interesse no Léo Chu na próxima temporada. Então, portanto, ele deve voltar pra Porto Alegre. Aí o detalhe da Línea Nastari. Vem Leandro Carvalho no Léo Chu, Formiga. É, eu ia falar que acho que a bola que tava quicando era pro Léo Chu. Já tinha errado duas tentativas de passe buscando o Kleber. Tá até bem no um contra um. Ele conseguiu criar essas duas possibilidades, mas tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de finalizar. Acho que o Leandro pode entregar isso, né? Limpar e bater vai ser um ponta com a perna invertida, né? Pra melhorar, talvez, essa situação de limpar e finalizar. É uma alteração de quem, de fato, não tava bem no jogo, né? Um pouquinho abaixo dos outros, o Léo Chu. E tem na história do futebol vários momentos como esse. O cérebro do Oswaldo Brandão pro Basílio. Botou do gol do Corinthians em 77, depois de 22 anos sem título. 13 de outubro de 77. Olha o Richard de longe. Agora explodiu no Luis Otávio. Tá viva ainda. Micão. Toque do Abner. Era pro meio da área, cortou o Thiago, deu o rebote. Cittadini, Carlos Eduardo, pé direito, vem a pancada. Rebote é de novo do Furacão. E aí não conseguiu dominar. E aí o Terezinho não conseguiu dominar. A bola saiu pela linha de lado. E vai ficar de graça. Fundo, por cima. Fabinho. Samuel Xavier. Dois chutes a gol do Ceará. Nenhum chute a gol do Furacão. É pouco, praticamente nenhuma chance do Atlético mesmo. Pelo menos, minhas contas aqui, 6x7 do Ceará. Joga bem, mas ainda finaliza pouco. O Guto fala pro Ceará continuar no jogo. Mas quem vem é o Furacão. Kaiser. Não conseguiu pegar a bola. Foi pro chão, ficou pedindo uma entrada ali do Luis Otávio. O árbitro mandou o jogo seguir. Passou o Kleber pedindo. Esse aí é o Leandro Carvalho. Kleber. Girou e devolveu pro Leandro Carvalho. Vem-se embora o gozão. Leandro Carvalho passa o pé em cima dela. Tá muito marcado, tá muito cercado. Jogou pra trás, Kleber. Conseguiu se livrar da marcação por elevação pro Leandro Carvalho. Kelvin no desarme. O Guto inverteu de lado, né? Ele colocou o Leandro aqui pelo lado direito. Jogou o Lima lá pro lado esquerdo. Mas continua tendo esses pontas com o pé invertido, né? No caso, agora ele tem dois destros. Mas do lado esquerdo ele tem um cara pra trazer pra dentro e finalizar. E joga o Leandro Carvalho pro lado onde ele, teoricamente, rende melhor, né? Vai bem a linha de fundo. Pode chegar nessa diagonal. Na teoria, pelo menos, o time fica um pouco mais agressivo ou com poder de fogo na hora da finalização. Leandro Carvalho. Agora aqui no lado direito. Passa o pé em cima dela. Desequilibra. Pro chão. Lance normal. E o tiro de meta. Pra equipe do Atlético. Pararaense na Arena Castelão. Ó, vamos na galera aqui. O Caosático falando. Vamos, Vozão, rumo a Libertadores. Muita gente participando. Todo mundo com a hashtag TNT Sports. Uma atleticana, simples assim, faltando um pouco de capricho no jogo do Furacão. Acho que tá faltando também aproximação, né? O Eric tá por aqui falando do Bolinha. Bolinha é ídolo do Furacão. A gente passou uma reportagem muito legal com a Aline Nastari sobre o massagista do Atlético que se aposentou e o Albertoni Tubbs, então, deixando a gente sonhar. Vozão na Libertadores. Hashtag TNT Sports. Vem o Furacão. Lá pelo lado direito, cruzamento do Kelly. Era pro Kaiser. Escanteio. Atlético vai trocar. Quem vem? O 17, Guilherme Bissoli. E o 27, Zé Ivaldo. Bissoli, número 17. Deixa eu ver o levantamento pra área. E o José Ivaldo, cruzamento. Já parou. O que ele deu lá? José Ivaldo, então. André. E o Bissoli, é isso? E o Bissoli com a 17. E vão sair o 55, Fernando Canezin, e o 79, Renato Kaiser. Alterações aí no Furacão, Mauro. É normal, digamos, até porque eu não tô dizendo que tem que trocar os onços, como muitas vezes a gente fala quando o time não tá legal. Não tá tão mal assim, até pela qualidade do adversário. Mas alguma coisa precisa ser feita. O Kaiser faz um grande campeonato, mas entra um dos artilheiros da competição com a Bissoli. pra fazer o que o time não conseguia fazer do GT1. Ou não tem conseguido fazer, porque talvez possa fazer alguma coisa. Mas ainda é muito pouco. Por aquilo que não tá rolando no Atlético. Já estão ali prontinhos pra entrarem em campo. E vão entrar agora os jogadores lá do Furacão. Vamos pras alterações. A saída do Canezin. Entrada do 27, o José Ivaldo. E a saída... André... Do Kaiser pra entrada do Bissoli. Diga. Não, faltou só dizer exatamente, esqueci, na verdade. É que o José Ivaldo fica um pouco mais e libera o... O Cittadini pra organizar o jogo, né? Ele se sente mais confortável. Mas ainda é pouco. Vem o Furacão. Inversão de jogo. É... Foi mais um chute pro outro lado do que uma inversão. Acabou que deu certo. Rabiner. Cittadini. Vai aqui, vai aqui. Vai em cima, vai em cima. Trabalho de bola aqui do Thiago Heleno. Esse aí é o Pedro Henrique. Quase 28 passados. Vem o Furacão lá pela direita. Kelvin. Micão. Vai voltar. Kaiser saiu meio irritado. Jogou toalha no chão. Ah, é? Ah, é. Sentou no banco de reservas meio bufão, sabe? Aham. Não ficou muito feliz, não. Kaiser disse lá, Aline. Deixa eu ver o Richard. Tinha o Kelvin. Ele preferiu atrás do Pedro Henrique. Vai chegar por ali na marcação o Kleber. Por elevação, Pedro Henrique. Aí, ganhou. Ganhou o Sobral. Passe errado do Sobral. Micão. Olha o Furacão chegando na pela direita. Vai em cruzamento. Tempo atingido do Pissoli. Esqueiro. E tem gol, hein? Gol de goleiro. Wilson. Empata para o Coritiba. Coritiba 1. Grêmio também 1. No conto, Pereira. Coritiba que estava a zona de rebaixamento. O gol foi de pênalti, né? Gol do goleiro Wilson. Deixa eu ver o cruzamento para a área. Toque de cabeça foi do Alisson. Micão. E a bola foi para a linha de lado. E André, só para dar um pitaco sobre essa irritação do Kaiser, assim, ele foi o jogador que menos tocou na bola o jogo inteiro. E aí pode ser, óbvio, que tem a alteração, porque a alteração expõe o quanto ele ficou ausente do jogo. Mas eu acho que é uma irritação muito mais por não ter sido acionado. Ele é a ponta final de algo que o Atlético não conseguiu fazer. Então, sobra para ele uma deficiência que foi do time inteiro. 16 toques na bola no jogo todo é muito pouco, né? Assim, praticamente o Renato Kaiser foi o espectador. Ó, o QR Code está aí, tá? Está aí na tela. Aproveita que o jogo está parado ali para a galera tomar uma aguinha. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Você vai se tornar um cliente do estádio TNT Sports. É o novo nome do EI Plus, que já fez muita história, né? Pioneiro aí nas transmissões para o seu celular, para o seu computador, para o tablet. Onde você estiver, você consegue acompanhar a melhor cobertura do Campeonato Italiano. São nove jogos por rodada. Todos os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Os jogos que a gente mostra aqui na TNT do Campeonato Brasileiro. Estádio TNT Sports. Está aí o QR Code para você se tornar um cliente. Trinta minutos, passamos. Zero a zero, Ceará e Atlético Paranaense. O Ceará que tem campanhas muito parecidas, né? Tanto fora como visitante, como mandante, perdão. Em casa ele fez 23 pontos dos 45. Foram 23 em casa, 22 fora. O Atlético Paranaense, não. O Atlético só fez 17 dos seus 42 fora de casa. Tem gente aqui pedindo a entrada do Magic Jadson, o Mauro. Galera, aqui pedindo a entrada do Jadson no time do Furacão. Já que está ruim, uma bola parada, ele pode fazer diferença. Ele até está melhor fisicamente do que se esperava. Ele não estava bem fisicamente nos termos de Corinthians, mas é um jogador de uma história espetacular no Corinthians, no Furacão também. E que numa dessa pode dar organizada. E faltando pouco também. Não sei se no calor. Mas está tão ruim com a bola andando, com a bola parada do Jadson pode pintar alguma coisa. Kelvin. Recomeça, trabalha de bola com o Thiago Heleno. Pressão ali em cima do José Ivaldo. Kleber. Olha o Bozão chegando, bola rolada para o Vina. E entra Henrique. Toma bem a frente do Vina. E vem para o jogo. E de novo aconteceu esse último passe com falta de carinho, né? Com desleixo até. O Kleber faz a leitura certa para o Vina, mas dá um passe horroroso. Leandro Carvalho. Escorregou. Foi aos trancos e barrancos. Ah não, ele deu uma falta no início da jogada. Ele deu uma falta. Por isso que o Leandro Carvalho estaria todo desequilibrado. É, sei não, hein? Sei não. Mas o Abdo estava bem colocado lá. Falta para o time do Ceará. Vem aí Felipe Viseu. Saindo Kleber com a 89 e entrando o Viseu com a 11. Uma alteração aí no time do Ceará. Felipe Viseu em campo, Mauro Betting. Ah, já que está difícil pelo menos botar a bola lá dentro, é o cara que sabe fazer isso e muito bem. Já soube até mais, mas pode fazer. 33 minutos. É o segundo tempo de jogo. E aí, vai jogar para o Tumulto? Vai jogar para o Tumulto. O levantamento, subiu o Thiago Heleno. E aí o Thiago subiu fazendo a carga. A falta está marcada. Favorece o time do Atlético Paranaense. Veja aí na repetição a carga do Thiago. Assim interpretou a arbitragem. E aí a confirmação da alteração. A entrada do Felipe Viseu em cima no lugar do Kleber. Santos despacha a bola lá para o campo de ataque. Subiu o Luiz Otávio. Vina, ajeita de primeira. Viseu. Ia participar pela primeira vez no jogo, não conseguiu tocar nela. Abner. Vem o furacão. Fabinho na marcação. Ele rola a bola. Pissoli. Limpou a marcação. Rolou para trás. Richard. Se apresenta lá pela direita. Kelvin. Botou na frente. Nicão. Cruzamento. Bate a bola na marcação. Felipe Viseu. Vai para o chão. O árbitro vai pegar a falta do Richard. Marca a falta. Que favorece o time do Ceará. 35, 35 minutos passados. Vamos para a reta final de jogo. Daqui a pouquinho tem o último lance. Jorge Igor. Estarei nessa com o Bruno Formiga, com o Mauro Betting. Vamos falar bastante da rodada do Brasileirão. Falar também da decisão da Libertadores que aconteceu ontem. O Palmeiras campeão. Mauro Betting estava lá no Maracanã. Vai contar para a gente o que ele viu. Fabinho. Daqui a pouquinho. Último lance. Toque de cabeça do Thiago Heleno. São 15 faltas cometidas pelo Atlético Paranaense. 12 pelo Ceará. Tá, Mineiro. O Atlético, que é o segundo time mais faltoso do campeonato, viu, André? Ah, é? Segundo sopa, score. Ó. Ih, rapaz, ó. Ó o Bissoli. Por baixo. Por baixo o Luiz Otávio. Vina. Acho que foi um daqueles pisões no pé. E o cartão amarelo. Pinta, finalmente, mais um amarelo na partida, Aline Nastari. Esse sim estava pendurado. Kelvin agora suspenso para o próximo jogo, mas a maior chance é que o Jonathan esteja de volta. Então, Kelvin está fora da partida contra o Internacional na quinta-feira. Ele toma um totózinho ali no carcanhar, o Vina. A gente viu na repetição. Quase 37. Aí, a confirmação do cartão para o Kelvin. O lateral direito do furacão. Carlos Eduardo. Levou a melhor contra o Leandro Carvalho. Rolou o Bissoli. Era para o Abner. Deu certo? Não, não deu porque o Fabinho se recuperou bem. Vai o Fabinho. Boa jogada do Fabinho. Essa bola foi para a linha de lado. Está lá o Samuel Xavier. Está em pressa na cobrança do arremesso. O time do Vozão. Sobral perdeu. Micão gira. Dá o tapa de lado com o Carlos Eduardo. Tem ninguém ali para ele tocar essa bola. Carlos Eduardo vai ter que recomeçar no Abner. Thiago Heleno. Corredor central. De novo ele. Estava lá no campo de ataque o furacão. Teve que ir voltando essa bola porque não encontrou espaço. Último toque do Lima. Está aí o José Ivaldo. Carlos Eduardo. Vem furacão. Abner tem o tapa. A condição é boa. Bissoli. Travado pelo Luiz Otávio. Bola para a linha de fundo. É escanteio. Primeira jogada legal e realmente perigosa no furacão. Boa bola metida pelo Abner. Veja aí de novo por outro ângulo. Boa rolada de bola. Escanteio para o furacão. 38 e 30. Já passamos. Guto está conversando ali alguma coisa. Vamos ver se ele ainda tenta fazer alguma mudança na equipe. Só fez duas alterações. Por enquanto o Guto. Vem o Nicão. Levantamento. Alisson. Vamos que eu. Bola com muita força. Ele não conseguiu dominar. Vem se embora o Carlos Eduardo. Botou na frente. Carlos Eduardo. No furacão. Carlos Eduardo. Tocou na saída do goleiro. Veja de novo. A saída de bola é errada do time do Ceará. O Carlos Eduardo esperto. Roubou. Botou na frente. Ele contra o Luiz Otávio. Totózinho na saída do Richard para abrir o placar na Arena Castelão. Um para o furacão. Zero para o Ceará, Mauro Bet. Saída infeliz do Alisson. Acabou perdendo a bola. O Carlos Eduardo, que havia entrado bem, mas não tão bem. Apareceu. Passou por cima. E na saída do Richard fez um a zero. O Atlético de Cabalho. Acabou de ter a sua primeira chance no jogo. Quase a 40 no segundo tempo. Teve a segunda. E não desperdiçou como tantas vezes fez o Ceará no Castelão. Aos 40 minutos do segundo tempo, Bruno Formiga. O furacão abre o marcador. E nesse momento, o Atlético Paranaense pulando para a oitava colocação na competição. Está chegando e passando o Ceará. É um resultado gigantesco. O Guto, todo mundo envolvido no jogo, sabia do tamanho desse duelo para esse objetivo. Era de fato quase que um mata-mata envolvendo essa meta que é estar na pré-libertadores. E o Atlético foi ok no primeiro tempo. E soltou as amarras no segundo, aos poucos. O Carlos Eduardo foi uma dessas alternativas para melhorar um contra um. O Bissoli para melhorar a movimentação, já que o Kaiser não participava do jogo. O Luiz Otávio dá o corredor. Ele dá o fundo para que o Carlos Eduardo vá por ali. Ele confia na explosão para tentar travar. Só que o Carlos Eduardo é muito mais rápido. Com o biquinho, faz um a zero. E bota o Ceará numa situação, um balde de água fria em cima do momento do Ceará. Vamos ver o Ceará como é que pressiona nesse finalzinho de jogo. Gol importantíssimo do furacão e gol importantíssimo também na rodada. O Atlético Goianiense faz 2x1 no São Paulo. O Atlético Goianiense faz 2x1. Vitor faz o gol. Diga, Aline. Foi o quinto gol do Carlos Eduardo nesse Brasileirão. O sétimo na temporada. Ele pegou a bola e colocou ali embaixo da blusa. Porque a esposa dele está grávida. Ele descobriu há pouco tempo que vai ser pai. Filho dele vai nascer em agosto. Ele até comentou com a gente que a esposa fez a ultra. Ele não pôde estar junto porque estava viajando. Mas está ansioso, aguardando o chá revelação para saber qual vai ser o sexo do seu filho. Ó, tá aí. Ali na cidade trazendo a informação. Vem aí o filhinho dele. Ou a filhinha, né? 42. Tá lá o Nicão. Ele contra o Alisson. Kelvin. Vai mudar o Ceará. Vai mudar... Acho que vão mudar... Vai mudar dois jogadores o time do Ceará. Vamos para duas alterações lá. Briga ali no rebote o Richard. Tem aí o 39, o Wesley. E o 31, o Pedro Narese. Vem aí, então, o Esclay. E vem o Pedro Narese. No time do Ceará. Vamos ver se dá tempo, né? Vamos ver se dá tempo. Tentativa era aqui com o Abner. Recurro de bola do Thiago. Dá um bico o Richard. Vamos, Kelvin. Vamos, Kelvin. Caralho! Pedindo ali para o Kelvin. Vamos. Entrar forte para o Kelvin ir com mais vontade. Mas a bola está com vozão. Vina rolou do lado esquerdo. Teve pênalti para o Grêmio lá em Curitiba. O Wilson foi lá e buscou. Pegou o pênalti. Fez gol hoje, cobrando pênalti. Defendeu o pênalti. E ainda é o aniversário dele. Percebe. Percebe. Consegue ajudar o Curitiba aí, né? Que está brigando para não cair para a segunda divisão. Grande rival do Atlético Paranaense. Está indo a 28 pontos. Kelvin, Kelvin. O time do Curitiba. Vamos, Carlos. Vamos. Isso. Vem se embora, Samuel Xavier. Trabalho de bola aqui na direita com o Leandro Carvalho. Xavier. Faz a parede. Tentava dominar ali o Viseu. Já perdeu. Vem Furacão de novo. 44 e 30. Vamos chegando. Vai o Carlos Eduardo. Melhor para o Fabinho. Tomou bem a frente do jogador do Furacão. Está aí o Leandro Carvalho. Foi para o chão. Só bola a segunda arbitragem. Só bola. E aí a falta do Luiz Otávio. Tem quase um time aqui do lado de fora esperando para entrar. Tem quase um time aqui fora esperando para entrar. O 70 Kelvin também. E do lado do Atlético, o Jaime Alvarado com a 15. Já o Jaime Alvarado com a camisa 15. Daqui a pouquinho no time do Atlético Paranaense também. Já deu o papel para ela aqui, rapaz. Já deu o papel para ela aí, ó. Presta atenção, rapaz. É o quê? É o papel da substituição? Faz o quê, rapaz? Já deu o papel para ela? É que teve um terceiro que chegou depois. Saiu o Fabinho com a 19. O Sobral com a 88. Já já eu confirmo outro, mas no Atlético vai entrar o Jaime Alvarado com a 15. E está entrando o Jaime Alvarado com a 15. E está saindo o... Ele levantou a placa. Acho que ele desistiu. Acho que ele vai trocar. Deixa eu só confirmar quem foi o terceiro. Agora sim. Vai entrar o Bruno Leite no Atlético Paranaense, é isso? Aqui, aqui é outra coisa. Não, é o Jaime Alvarado com a 15. Só que ele está com algum problema aqui na plaquinha. Agora sim. Sai o Richard com a 25. É porque subiu a placa número 70. Mas então era a placa número 70 do Ceará, do Kelvin. Muita alteração nessa reta final. E aí o Richard está saindo sem muita pressa também. O jogo é dado ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está ganhando o jogo. Bora, bora, bora. Vamos até 51. Seis minutos de acréscimo. Nicão. Pedro Henrique. Joga a bola lá para o campo de ataque. Tentativa era com o Bissoli. Nicão, Bissoli. Rolou, Carlos Eduardo. Que finta, botou lá no leite. Golaço! Gol! E foi um golaço do Carlos Eduardo. Recebeu o passe. Com um toque de efeito, tirou o zagueiro. Já ajeitou essa bola na frente. Ela ficou açucarada. Carlos Eduardo de novo. Totózinho na saída do goleiro. Um golaço do Cadu. Começou no banco. Entrou no jogo. Fez os dois. Botou a bola no jogo debaixo do braço. E falou hoje é comigo. Carlos Eduardo. Dois para o Furacão. Zero para o Ceará na Arena Castelão, Mauro Betting. O primeiro já tinha sido muito bonito, além de importante. Mas esse foi um espetáculo de jogada. Carlos Eduardo tem os seus probleminhas. Enfim, às vezes alguma instabilidade, irregularidade. Mas quando faz gol, é um golaço. Mais um. E além da importância. Dois a zero é muito por aquilo que o Furacão não jogava até fazer um a zero. Até fazer esse belíssimo segundo gol. Mas é um resultado, claro, espetacular contra o Ceará. E volta a ter problemas dentro de casa. Embora o fator casa não seja assim tão prepoderante sem torcida. Mas vinha fazendo um bom jogo. Ou melhor com o Furacão. Até tomar dois gols. Um placar talvez dilatado demais para o que for o jogo. Mas mais um resultado excelente para o Atlético. Foi de uma grande vitória sobre o Flamengo. Mais uma muito boa. Uma recuperação sensacional do Rio Negro no Campeonato Brasileiro. Que beleza de gol. Que beleza de gol do Carlos Eduardo. Na Arena Castelão. E vem ele de novo. Você estava falando, eram sete gols na temporada. Agora são oito. É isso, Aline? Então, André. Na verdade, eu preciso corrigir essa informação. Porque ele é o líder de assistências do Atlético. E esse é o número de assistências. Ele chega agora a oito gols. O certo é esse. Ele chega a oito gols na temporada. E a sete gols no Campeonato Brasileiro. É vice-artilheiro da temporada ao lado do Nicão e do Renato Kaiser. E ele que teve todo aquele problema no Palmeiras. Não conseguiu se afirmar. E fala muito sobre a confiança que ele teve do Paulo Autuori. Para conseguir, nesse momento, ter esse bom futebol. Porque o Autuori, quando chegou, falou para ele. Olha, eu confio em você. E eu quero que você seja titular do meu time. E de lá para cá, ele vem fazendo ótimas partidas. E foi legal ver agora a comemoração do Autuori. E brincando até com o fato dele ser fã. Foi para o chão o Fabinho. A falta está marcada. Pedro, Pedro. Não sai mais com o Kelvin não para ele respirar, hein. Falta está marcada em cima do Fabinho. Vitória importantíssima do furacão nesse brasileiro. Está chegando a oitava colocação. Lembrando que muito provavelmente teremos dia oito. Para a Libertadores. Levantamento do Vina. Toque de cabeça. Tira lá de trás o Thiago Heleno. Atlético-Paranense vai jogar de novo quinta-feira. Vai pegar o líder do campeonato. Vai pegar o Inter. Na próxima quinta-feira. Transmissão aqui da TNT Sports. Bola para a área do Samuel Xavier. Toque de cabeça do Thiago Heleno. Vai o Carlos Eduardo no contra-ataque. Vai o Carlos Eduardo. Já guardou dois hoje. Foi atropelado. De frente, de frente, de frente, de frente. Só na bola. O desarme do time do Vozão. Vai parar, parar. Vai parar. Está aí o Samuel Xavier. Vai terminar o jogo. Vem aí o último lance. Vem aí o Jorge Igor. Estaremos nessa. Com o Bruno Formiga. Com o Mauro Bet. Enfim, de papo termina o jogo no Castelão. Dois de Carlos Eduardo. Dois para o Atlético Paranaense. Zero para o Ceará. Jorge Igor. Toca essa bola aí. Vitória importante do Furacão. Terminasse o campeonato nesse momento. O Furacão estava na Libertadores. Hein, Jorge Igor? Acho que vamos ter G8 pelo jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, André. É a briga pelo G8, né? Devemos ter sim o G8 no Brasileiro. E o Furacão ganha esse confronto direto. Dois domingos felizes para a torcida do Furacão. A vitória contra o Flamengo no domingo passado. E hoje um duelo importantíssimo contra o Ceará para dar muita moral. Vamos falar então dessa vitória do Furacão aqui no último lance. Vamos falar de mais uma derrota do São Paulo. Janeiro termina hoje sem nenhuma vitória do São Paulo. 2021 e o Tricolor não sabe o que é vencer a crise instalada. O que aconteceu com o São Paulo? Será que já tem risco até de perder a vaga do G4? O cenário é tão terrível assim no momento para o time do Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso aqui no último lance que está começando agora. O André Renning, o Bruno Formigo, o Mauro Betting vão estar aqui com a gente. Antes vamos lá para o gramado com a Aline Nastari. Pois é, Jorge. A gente vai ouvir aqui agora o capitão Luiz Otávio. Luiz, a gente falava muito sobre essa partida ser muito importante pelos dois times terem o mesmo objetivo, né? Qual a sua análise do que aconteceu? Que o Ceará vinha tendo mais oportunidades até do que o Atlético e na reta final o Atlético conseguiu dois gols. Infelizmente a gente lamenta muito por ser uma partida em casa. Um adversário que era um jogo de seis pontos, um adversário direto. A gente sabia da qualidade deles. Infelizmente a gente não conseguiu concluir em gol as chances que a gente teve, as oportunidades que a gente teve. A gente criou algumas, né? E no segundo tempo acabamos num erro nosso. Ele pegou a defesa aberta, bagunçada. Acabou concluindo a gol na jogada individual. Depois da segunda a mesma coisa. Levamos dois gols, né? Mas agora é trabalhar. O professor vai corrigir. A gente já tem outro confronto direto, outro jogo dificílimo contra o Corinthians fora de casa. Então é colocar a cabeça no lugar. Ainda tem mais cinco partidas. A gente continua ainda focado, acreditando, né? Mas a gente lamenta muito. Infelizmente a derrota de hoje, ainda mais por se tratar de ser um jogo dentro de casa que a gente está sempre buscando pontuar, vencer. E hoje não foi possível. Obrigada, Luiz Otávio. Estou aguardando aqui o Carlos Eduardo Jorge. Já, já eu te chamo. Muito bem. Bom, Bruno Formiga, deu para ver no rosto do Luiz Otávio aí a frustração como pesa para o Ceará uma derrota como essa. Porque é aquele jogo que você faz em casa contra o rival direto que você põe lá na planilha. Não pode perder de jeito nenhum, né? Boa noite, Formiga. Boa noite, Jorge. Um abraço para você. Todo mundo ligado no último lance. É, de fato, um jogo decepcionante, frustrante para o Ceará, mas muito empolgante e que reforça o momento que vive o Atlético Paranaense. Aline. Agora sim, a gente vai falar aqui com o Carlos Eduardo. Eu estava conversando com ele sobre o filho dele. Foi o primeiro gol que ele pôde dedicar ao filho. Seu primeiro filho, conta um pouquinho para a gente a emoção, porque deu sorte, né? Dois de uma vez só. Ah, uma emoção muito grande, né? Estou muito feliz com essa bênção que está aí para chegar no mundo. Eu e minha nova está... A gente já tinha planejado já há muito tempo e conseguimos aí. Espero que venha com muita saúde, muita paz, muita felicidade. Dedicar esses dois gols aí para ele ou para ela que está para chegar. E depois desse resultado? Está mais próximo com o Libertadores? Dá para o torcedor continuar sonhando? Ah, claro, né? Mais uma vitória.